Vamos para a página 34 agora. Vamos lá, gente, eu parei exatamente aqui, ó. Eu estava falando sobre mito, religião, sobre ciência, e eu falei um pouquinho com vocês na nossa última aula sobre a questão dessa linguagem e dos símbolos. O que acontece? Como eu disse, vou voltar um pouquinho para a gente não se perder. Como eu disse aqui para vocês, na questão da simbologia mitológica, na linguagem mitológica, o signo e o significado acabam tendo o mesmo sentido. Como assim? Quando a gente fala de mito, igual eu dei um exemplo para vocês. Por exemplo, a mitologia grega. Quando eu falo de um dos deuses lá, o deus tem o mesmo significado. O deus em si, ele é tanto o mito quanto o significado do mito. Vamos falar dos eus, por exemplo. Então, o deus, ele é a representatividade de, tanto do mito, vamos dizer assim, quanto do significado que ele tem, que ele é o deus do trovão, se eu não me engano. Me ajuda aí, gente, que agora fugiu aqui. Então, a gente pode associar isso no mito, o significado e o signo, eles adquirem a mesma coisa. Já na religião, o que eu posso falar? O signo, já no que tange a religião, essa relação entre signo e significado é de representação. Como eu disse para vocês, por exemplo, vamos falar da religião cristã. Por exemplo, vamos falar da religião protestante, evangélica. No primeiro, geralmente, no primeiro domingo do mês, tem o ritual da... Ah, e acertei, então, ó, eu falei do raio ou do trovão, Matheus? O que eu falei, gente, do raio ou do trovão? Ah, do raio. É tudo a ver com chuva, tá, Matheus? É, mas eu quase acertei, né? Mas, falando, por exemplo, da questão da religião, as representações, elas possuem significados. Igual na Santa Ceia, por exemplo, que a pessoa come o pão e toma o suco de uva, né? Que representa o corpo e o sangue de Cristo. Então, na religião, as coisas, elas são muito representadas. Assim, por exemplo, quando na igreja católica se toma a hoxa. Então, a religião, ela é muito voltada para representações. Já a ciência, gente, essa relação de significação é um pouquinho diferente. Por quê? A ciência, ela estuda as coisas de forma fragmentada. Como assim? Por exemplo, vai estudar sobre o corpo humano. Então, a ciência, quando ela vai estudar, né? Quando vai abordar a questão do corpo humano, ela vai estudar por partes. Ela não vai pegar um corpo humano inteiro e vai falar, isso aqui é uma coisa única. Vai estudar por partes, entendeu? Então, vai estudar, por exemplo, a função dos olhos, como que os olhos funcionam. Vai estudar, por exemplo, vai estudar o cabelo. Por que o cabelo, o que o cabelo possui. Então, estuda de forma fragmentada. Para saber como cada parte funciona. Assim, como se for estudar um fenômeno natural. Entendeu? Lá na mitologia, o fenômeno natural, como eu disse para vocês, ele era o sujeito que representava. E o significado era uma coisa só. Igual eu falei dos eus aqui e do trovão. Era uma coisa única. Já na ciência, não, gente. Na ciência, vai estudar, por exemplo, o fenômeno natural. Vai estudar sobre o trovão. Vai estudar por que que acontece aquilo, como, onde. Então, vai estudar de forma fragmentada. Não vai pegar sendo uma coisa única. Tá dando pra compreender, gente? Fala aí pra mim, que essa partezinha é mais complicada um bocadinho. Tá? Sim ou não? Fala aí pra mim. Fala aí pra mim. Fala aí pra mim. Então, tá. Você acha que sim, Júlia? É só você lembrar. Na mitologia, o símbolo e a representatividade, tudo é uma coisa só. Na religião, existe muita questão da representação. Igual eu dei o exemplo da Santa Ceia, da hostia. A gente pode falar da cruz também. Existem muitos objetos, muitas coisas que representam aquilo. E na ciência, as coisas, elas são explicadas e abordadas de forma fragmentada. Ou seja, eu vou estudar um fenômeno natural, isso é alguma coisa. Eu vou estudar aquilo por partes, pequenas partes, para que não haja confusão. Não vou estudar como um todo, como a mitologia aborda. Então, diante disso, podemos concluir que as projeções simbólicas humanas são construídas de forma a atender as diferentes perspectivas, objetivos e valores. Então, eu não posso falar assim, presta atenção nisso aqui. Ah, a mitologia é inferior à ciência. A ciência é superior à religião. Não, gente. Todas essas formas de simbologia, de explicação, devem ser respeitadas. É lógico, é óbvio, gente, que para você ter uma comprovação, algo mais verídico, você vai na ciência, que passa por diversas etapas para se comprovar alguma coisa. Vocês vão ver isso ano que vem comigo. Mas, eu não posso desconsiderar uma mitologia que construiu também um fato histórico, não vou dizer nenhum fato histórico, uma cultura histórica. Então, o que o nosso material fala, a gente não pode desconsiderar ou julgar também. Ah, a minha visão é a certa e a dona Júlia é errada. Não existe uma verdade universalmente válida, uma coisa certa, uma visão que é 100% universal. Não existe. Então, por conta disso aí, a gente vai ver que durante toda a história, até os dias de hoje, nós vamos ver uma reportagem aqui, acontecem brigas. Pode, Júlia, pode anotar sim. Isso. A gente vai ver que essa questão de religião, de achar que a minha posição é a certa e a do outro é errada, acontece em muitos conflitos. Tem um atentado que aconteceu em 2017, eu até peguei umas imagens aqui para a gente ver. Atentado contra a revista humorística na França atinge liberdade de expressão. O que que acontece, gente? Tem uma revista, não sei se ela existe ainda, tá? Isso aí eu tô com dúvida, mas eu acredito que sim. É uma revista humorística, francesa, chamada Charles Abdo. E eles faziam muitas sátiras, gente, com os muçulmanos. Eles faziam críticas com relação a Maomé, né? Faziam chacotas, faziam sátiras, charges. E os muçulmanos, eles estavam ficando de saco cheio. Vocês sabem, né, gente? Que tem uma ala da galera muçulmana que eles são mais extremistas. Vocês sabiam disso, não sabem? Então, a galerinha é mais extremista. Então, o que que acontece? Um dia, que são os chitas. É, os chitas são mais extremistas. Os sunitas são mais de boa. O que que acontece, gente? Um dia, lá na sede da revista, os muçulmanos já de saco cheio com aquelas palhaçadas, com aquela liberdade de expressão toda. Eles atacaram, eles invadiram uma reunião, onde estava acontecendo a reunião, né? Invadiram a redação da revista e cometeram um atentado. Eles mataram três, deixa eu ver se aqui fala, quatro terroristas, conduziram carro e três pessoas invadiram o jornal. E mataram, gente, alguns integrantes participavam da realização das sátiras dessa revista. Nessa época, esse atentado passou em vários jornais, foi em 2017, eu lembro direitinho disso. E aí veio a dúvida, veio a dúvida não, aí veio o questionamento. Por quê? Existe uma dualidade aí, por quê? Existe a galera que fala assim, ó, a galera lá do Charles está exagerando nas brincadeiras. E existe a galera que fala assim, não, gente, é liberdade de expressão, as pessoas têm direito de falar, de criticar como quiserem. Então, isso aí trouxe, gente, dois polos, né? Visões distintas sobre o que aconteceu ali, sobre o atentado. Então, gente, o que eu penso disso aí? A gente tem que ter muito respeito, muito respeito pela crença do outro, pela religião do outro, não achar que eu sou a dona da verdade, né? E acabou, né, gente, que aconteceu uma situação muito triste. Eu vou até compartilhar aqui com vocês, só um minutinho, vou compartilhar como que eram as charges deles. Só um minutinho, deixa eu achar. Eu abri aqui. Ah, tá, eu tenho que fechar aqui, só um minutinho. Aqui, deixa eu ver onde que tá aqui. Aqui, ó. Gente, olha aqui como que eles faziam. Vocês estão conseguindo ver? Então, então, o que, gente? Eles faziam críticas, assim, ó, a judeus, com muçulmanos. Aqui tem algumas imagens, eu não abri muitas imagens, não. É fazendo críticas, eu vi um dia desse, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, eles faziam diversas críticas aos muçulmanos. Então, só pra mostrar pra vocês, mais ou menos, como é que era. Então, o povo ficou, né, gente? Os muçulmanos se sentiram feridos por mexer com o profeta deles, o Maomé. Então, como existe a ala mais radical, como eu disse pra vocês, acabaram cometendo esse atentado. Vocês tinham ouvido falar desse atentado, gente? Não? É, foi 2017, é tanto tempinho. e aí saiu, então, dos jornais, na época eu lembro direitinho. Então, mas o que vocês acham disso aí? Vocês acham que a galera que invadiu foi extremista ou a galera do Charles Abidor que agiu com falta de respeito? O que vocês acham disso aí? Pode falar no chat pra mim. Os dois foram errados. Quem mais? Nenhum está certo. É, eu também acho que nenhum está certo, né, gente? Mas eu acho que a gente tem que ter respeito com a crença do outro, né? Eu acho muito, muito sério, assim, a gente, a gente, né, abordar isso aí. Continuando aqui, deixa eu compartilhar novamente a tela do... Deixa eu ver aqui o que que a... Também acho, Matheus. Não justifica, né, essa crueldade toda. Volta aqui. Ó, um minutinho. Uai, cadê meu negócio? Achei. Continuando aqui, então. A linguagem científica, essa parte que eu adoro. Então, vamos dar uma agilizada. Gente, a ciência, ela tem uma linguagem própria, tá? Então, é... Por que que ela precisa dessa linguagem? Pra poder comunicar com todo mundo. Vocês vão entender por quê, gente. a linguagem, a linguagem, por exemplo, é... Existem linguagens que elas são a mesma em qualquer lugar. Por exemplo, você vai falar assim, teorema de Pitágoras. Você vai falar do teorema de Pitágoras no Brasil, é o mesmo teorema lá no Irã, lá no Japão. É a mesma coisa. Então, isso precisa, por quê? Pra ser algo universal. Assim como, nós vamos falar aqui um pouquinho, da linguagem científica. Vamos entender aqui, gente. Quando você pega um remédio, você pega a bula dele, ele vai trazer uma linguagem científica, né? Com a composição, com as substâncias que aquele remédio possui e tal. É uma linguagem científica a bula do remédio. E não traz, assim, uma especificação, uma linguagem mais voltada pra uma linguagem mais médica, mas é pra uma linguagem científica mesmo. Assim como existe a linguagem do senso comum. A linguagem do senso comum? Sim. Por exemplo, vamos ver a diferença da linguagem do senso comum pra linguagem científica. Quando a gente fala assim, sua mãe fala assim com você, Ana Júlia, vai lá e busca o cloreto de sódio pra eu temperar o arroz. Ela fala assim? Não, né? Ela fala o sal, né? Então, gente, o que acontece? Porque o sal de cozinha na ciência ele é chamado de cloreto de sódio. Assim como o cachorro é chamado de canes familiares. Você não vai falar assim, ah, o meu canes familiares se chama, sei lá, fala o nome do cachorro de vocês aí. Quem tem cachorro aí? Vamos ver aqui o nome do cachorro que vocês sabem. Eu tô sem inspiração hoje. Oh, não apareceu, não? Você falou, Ana Júlia? Fala aí que não tá aparecendo no meu chat aqui, não? Pode falar no microfone, não tem problema, não. Fred, Dayane. Fred, obrigado. Então, o Gustavo não vai falar, ah, o meu canes familiares chama Fred. Não, né, gente? Porque essa é uma linguagem científica. Essa linguagem científica ela pode ser usada em qualquer país, em qualquer lugar. E a linguagem já do senso comum, ela não é utilizada, ela pode variar, na verdade, de acordo com o lugar, né? Igual aqui tá falando, o famoso chá de quebra-pedra. Aí todo mundo lá na roça, oh, menino, o chá de quebra-pedra é bom pros rins. Mas ninguém fala, nem sei, nem eu sei pronunciar, filantus niruri. Ninguém vai falar assim, ah, o filantus niruri é bom pra doenças renais. Não, gente. Então, nós utilizamos, nós nomeamos, né, de acordo com a nossa região também. Igual aqui tá falando, é interessante, eu não sabia disso, depois que eu li essa, essa postina aqui que eu descobri isso aqui, ó. Aqui fala, por exemplo, que os moradores de Belo Horizonte, vamos ver se eles sabem disso, eles chegarem num restaurante, né, e pedirem assim, ah, eu quero um copo lagoinha, me dê um copo lagoinha aí pra eu tomar refrigerante. Vocês já tinham ouvido essa expressão? Já, Ana Júlia? A primeira vez que eu vi foi aqui nessa postila, ano passado. É aquele copo, é copo que a gente fala, copo americano, que é copo pequenininho, né, que tem bar, que tem padaria, esse copo é copo lagoinha. Mas se você chegar lá no Rio Grande do Sul e pedir, ah, eu quero um copo lagoinha, você, o quê? Nunca ouviu falar. Por quê, gente? A linguagem, ela é muito regional também, né? Então, se você chegar num lugar e pedir um copo lagoinha, um lugar que não, não seja Minas Gerais, muito provavelmente as pessoas não vão saber. Por isso que algumas coisas, elas precisam de ser, precisam da linguagem universal, ou seja, a linguagem, principalmente, na ciência, precisa de uma linguagem científica para que a comunicação seja mais coerente, para que não haja confusão. Sabe por quê? Vamos pensar aqui, na ciência, pode até marcar aqui, na ciência, é necessário uma linguagem universal, gente. Porque, senão, senão dá confusão, gente. Senão, cada um vai falar assim, ah, eu gosto de macaxeiro, o nordestino falando, o carioca, eu gosto de aipim, o mineiro, eu gosto de mandioca. Aí, se você chegar lá nos Estados Unidos e vai falar assim, ah, eu gosto de mandioca, eles vão saber o que é. Um exemplo, estou falando assim, se fosse um cara lá, vamos falar assim, é, ai, gente, como é que fala? Estou meio fugindo as palavras hoje. Ai, gente, nossa, fugiu a palavra aqui da minha mente agora. Um agrônomo, ai, lembrei. Um agrônomo, por exemplo, que vai estudar, né, lá numa universidade, em outro país. Se ele falar, usar os termos regionais, talvez, quando ele for comunicar com outro agrônomo, que não seja brasileiro, ele não vai saber o que é. Está dando para compreender? Então, por isso que a linguagem científica é importante nessa situação. Assim como eu disse para vocês que, nós utilizamos os termos mais vulgares, que seria para nomear as coisas, como eu disse, como fala aqui no nosso material, essa planta que é boa para a doença renal, quebra-pedra, pode se chamar de arrebenta-pedra, erva-pombo, quebra-pedra-branco, esses são os nomes mais populares, tá, que as pessoas dizem. Mas, para algo mais sério, para que não tenha confusão, tem que ser um nome científico para ser tratado como algo mais sério. Então, outra forma de universalizar um objeto, uma planta, um animal, outra situação, desculpa, corrigir, outra situação que não pode trazer confusão e que é universal, seria a matemática e a física. Deixa eu até marcar aqui. Por que, gente? A mesma lei de Newton que a gente estuda aqui no Brasil, é que o sujeito vai estudar lá nos Estados Unidos, vai estudar no Japão, vai estudar em qualquer lugar. Então, essas coisas também não podem ter linguagens diferentes. Digo assim, essas, é lógico que, por exemplo, a Ana Júlia estudou lá uma teoria, ela descobriu uma teoria. Quando ela descobrir essa teoria, ela vai ser repassada da forma que a Ana Júlia estudou para todas as pessoas, se essa descoberta foi dela. Mas, a partir do momento que ela descobriu, essa teoria tem que ser passada da forma como ela viu. Entendeu? Que foi uma descoberta dela. Tá dando para compreender, gente? Então, na matemática, na física, tem que ser, tem que ter uma linguagem universal para tratar de uma, de uma teoria, de um problema, de coisas assim do tipo. Beleza? Agora, gente, uma coisa que a gente vai falar. A ciência, ela é boa, maravilhosa, né, gente? Porque é parte da ciência que a gente vai descobrindo um monte de coisa, curas para doenças, tratamentos, né, com células-tronco, várias coisas que a ciência traz de inovação para nós, doenças que antes eram doenças que matavam um monte de gente, hoje já tem cura para essas doenças. Só que a gente não pode falar, gente, que a ciência, ela é absoluta nos seus resultados também. Porque, é, quando a gente fala de certezas, muitas certezas que antes eram certezas mesmo, hoje que elas caíram por terra. Nós vamos ver. Estão conseguindo me ouvir, gente? Gente, estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Gente, fala aí comigo. Sim? É porque deu uma falha na conexão aqui. Ô, Matheus, você está falando de uma questão aqui, agora que eu ouvi isso lá. É, mas existe diferença de angu e de polenta, tá? O angu é sem tempero. O angu, geralmente, tá? O angu que se faz na roça, e a polenta, ela é temperada. A polenta é temperada. É assim, é o que eu sei, tá, Matheus? Pode ser que alguém fala que faz angu e tempera. Ó, se falhar, aí vocês podem me avisar, tá? Porque a internet não está muito boa com essa chuva, não. Continuando aqui, então. Existem, então, gente, algumas coisas que eram aceitáveis pela ciência, né? e caíram por terra. Então, eu vou falar muito sobre isso com vocês. Então, a ciência, gente, vai colocar aqui, marca aqui comigo, A universalidade, pera, a universalidade, característica da produção científica, entretanto, não garante a verdade absoluta dos seus resultados. Por isso, é muito comum que certos axiomas, que seriam certezas, sejam substituídos por outros. A mudança de paradigmas é algo muito comum, sendo sua linguagem, bem como sua metodologia histórica e cultural. Isso significa que o que é válido na ciência, em determinado momento da história da humanidade, poderá não ser mais considerado válido e verdadeiro em outro momento. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a ideia, por exemplo, do terraplanismo. Né, gente? Por muito tempo, você acreditou que a terra era plana? E isso aí caiu por terra? Inclusive, isso aí caiu por terra quando os navegadores, né, eles se, quando eles começaram a desbravar os oceanos, eles descobriram isso. Outra coisa, que era defendida também, caiu por terra, a ideia da terra ser o centro do universo. Né, gente? Isso aí também caiu por terra. Outra questão também, que eu não sei se, o que vocês estão estudando em história? Só para eu ver se vocês estudaram, se eu vou falar. Estudaram neocolonialismo? Falei para mim. Sim. Vocês já viram aquela justificativa de que o negro, por exemplo, isso tanto aconteceu na escravidão, tá, no Brasil e tal, como na época do neocolonialismo. Eles falavam que o negro precisava ser dominado, porque ele era um ser inferior. Inclusive, existiram pseudoscientistas que tentavam argumentar que isso aí era uma verdade. E foi uma verdade, uma pseudociência, que é uma ciência, são pessoas que tentam usar linguagem rebuscadas, né, científicas para justificar algo que era mentiroso. Então, essas coisas caíram por terra. Isso. E o Júlio, inclusive, eles falavam assim, que era o fardo do homem branco, era civilizar o negro. Então, por isso que eu estou falando, existem coisas, gente, que eram defendidas cientificamente, mas que caíram por terra. Por isso que a gente não pode falar que a ciência, ela é uma certeza absoluta. Porque existem situações, igual eu estou comentando, existem situações que eram defendidas pela ciência e caíram por terra. Ok? Beleza? Continuando aqui. E outra coisa, aí é que vem falar, né, gente, a questão do Galileu Galilei, né, que vocês já estudaram também. Ele fala que Deus escreveu o universo em língua matemática. Então, a gente vai ver que a luta entre a religião e a ciência foi muito grande nessa época. Então, no período já da modernidade, com a questão do renascimento, que foram, que na verdade, a ciência, ela foi evoluindo e teve mais liberdade. Ela saiu um pouco dos dogmas relacionados com a igreja, porque até a Idade Média, a igreja que predominava em todos os aspectos. Ela que ditava ciência. Quem desafiasse, né, vocês sabem, tinha que estudar a história, quem desafiasse, poderia virar churrasquinho na fogueira, né, poderia acontecer esse tipo de coisa. Leia aqui pra nós, Ana Júlia, por favor, esse parágrafo aqui. O pensamento científico fez uma profunda revolução na modernidade. De acordo com Galileu Galilei, Deus escreveu o universo em linguagem matemática. Se na Idade Média havia perspectiva metafísica, especulativa, dogmática, religiosa e mítica, a ciência moderna assume a perspectiva física, empírica, experimental, marcada pela dúvida e pela incerteza. Por isso, em vez de verdades impostas, o que importa é uma determinada metodologia de trabalho, muito mais indutiva. Obviamente, haverá muitas hipóteses que serão estabelecidas e que deverão ser comprovadas a gente travou, dona Júlia. Dona Júlia? É, gente, acho que travou. Vocês estão me ouvindo? Dão ok para mim. Foi uma metodologia apertar todos. Estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Falei para mim. Agora sim. Nossa, gente, essa internet está tensa, né? Meu Deus do céu, é só chover. É só dar um arzinho de chuva que o negócio fica feio. É, está travando. Vamos levando do jeito que vai dar hoje, porque com chuva, a internet fica bugada mesmo. Então, gente, a ideia hoje em dia é você tentar, a partir de experiências, né? Você tentar comprovar algo que está sendo pesquisado, que está sendo estudado. Igual essa vacina, por exemplo, do coronavírus, eu estava vendo um estudioso falando sobre ela, até no programa do Luciano Rui. ele falando que não pode ser assim, a vacina foi criada, testou um pouquinho e pronto. Não, ela passa por várias etapas para ver a comprovação realmente daquela vacina, para ver a eficácia, a comprovação, a eficácia daquela vacina. Então, não é tão simples assim. Então, a ciência é uma vertente mais confiável? Sim. Mas ela pode cometer erros? Sim, também. Então, por isso que precisa de toda essa experimentação, precisa de passar por várias etapas para que ela seja validada. Aí, gente, tem uma imagem que eu acho tão bacana. O que acontece? Vocês já estudaram o Renascimento? Vocês viram que por muito tempo, principalmente na Idade Média, a ciência ficou retraída, principalmente na questão da medicina, porque era pecado dissecar cadáveres. Então, já no período renascentista, você pode ver que essa obra aqui de 1617 e tal, ou Idade Moderna, a gente pode chamar assim também, a medicina evoluiu muito por conta da dissecação dos cadáveres. Leonardo da Vinci fez muitas pinturas, secou muitos cadáveres para estudar o corpo humano e para desenvolver na verdade o estudo da medicina, da ciência para acontecer uma evolução. Uma coisa muito interessante, gente, é o quê? Você lembra o que eu falei? A gente não pode falar, por exemplo, que o mito não é importante, que a religião não é importante, que só a ciência é importante. Não. Todos esses quesitos, quando a gente fala para explicação, para crença e tal, são importantes, tá? São importantes. Só que, eles devem ter autonomia. Então, eu não posso, as três coisas, elas não conseguem andar juntas. A religião, a fé, o mito, eles devem ser estudados de forma autônoma. Então, eles devem possuir autonomia para se desenvolver. O saber científico, diferentemente do saber filosófico e religioso, é um saber factual, trabalha com fatos, com existências que, de alguma forma, podem se manifestar. Nesse saber, toda hipótese precisa passar pela experiência e pela comprovação. Não basta somente a reflexão intelectual. porque já pensou se o cientista falasse assim? Por exemplo, criou um medicamento lá e fala assim, Ana Júlia, toma esse medicamento aqui pela fé. Já pensou se fosse assim? Ah, Gustavo, criei esse medicamento aqui, você pode tomar pela fé. Não é assim, gente. Tem que passar, a questão científica, ela é muito séria. Tem que passar passar por experiências, passar por comprovações, porque não é assim. Então, por isso que são saberes autônomos. Ah, a fé é importante para a cura das pessoas? Já vi vários médicos falando também que é importante. Mas, só a fé, sem o tratamento, você vai ser curado? Então, o que acontece? Que tem muita gente que fala assim, ah, estou doente, não vou tomar remédio, não, vou só pela fé, vou ser curado. Então, gente, isso aí tem que ser dosado, né? Porque, é, porque tem muita gente aí que está, negligencia, acho que é assim que fala, a, a, o tratamento de saúde, porque acha que só a fé vai curar. Então, é uma questão muito complicada, né? Então, é, só interromper. Então, é bem complicada essa questão. Alguma dúvida? Fala aí pra mim, minha gente. Não? Vamos fazer assim, então, agora, nossa gente, credo, tem pouca gente na aula, que horror. Vamos fazer assim, então, é com vocês mesmo que eu vou conversar, eu quero a opinião de todo mundo. Podemos fazer a revisão na terça-feira que vem e vocês deixam pra fazer a prova de filosofia depois, tipo assim, lá pra quinta-feira, quarta-feira? O que vocês acham? Vocês querem que eu faça, eu prefiro fazer a revisão assim do que fazer um vídeo, vocês não assistem o vídeo. Ó, quer ver? Tô olhando aqui, ó, a prova vai estar liberada dia 26. Todas as provas vão estar liberadas dia 26, até dia 30. Então, se eu fizer a revisão terça-feira, dia 27, vocês podem fazer ela na quarta, quinta, sexta. Melhor, né? Ah, tá. Então, tá. Então, fica combinado assim. Inclusive, vocês têm um grupo só de vocês? Da turma? Manda lá pra mim. Então, tá. Ou Gustavo, ou Matheus, qualquer um de vocês. Manda lá pra mim, então, pra não perder a aula de terça-feira que vai ser revisão. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ô, Ana Júlia, eu vou fazer a revisão então com vocês que aí a gente vai tirando as dúvidas. Tem problema não, gente? Pode ser? Eu quero o quê de todo mundo aí, meu povo? Então, tá. Então,